Música Olá, eu sou o Padre Giovannino do Torre, sou membro da Comunidade Canção Nova e estou aqui nesse dia, na Festa da Misericórdia em 2023, neste espaço futuro santuário de Santa Rita de Cássia. Com muita alegria, celebro esse dia de Festa da Misericórdia para poder então também pedir as intercessões e a graça de Santa Rita sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias. Ela que foi tão dedicada às famílias, nós pedimos também que ela interceda por todas as famílias deste mundo, também pedindo misericórdia sobre cada uma. Deus abençoe. Música